Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje começa o Esquenta Black Friday da minha biblioteca. São mais de 4 mil livros, praticamente a preço de custo. A promoção vai até essa sexta, dia 8. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br Bom, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre um tema que eu abordei em 2017 nos primórdios deste canal. Porém, acho de extrema importância trazê-lo aqui novamente. Vamos falar sobre a definição de alta cultura. Até para as pessoas que se inscreveram no canal recentemente. E também porque acredito que, independente do governo, esse país jamais vai mudar se não mudarmos primeiro alguns hábitos que temos naqueles momentos ociosos do nosso dia. Momentos esses que, ao invés de nos dedicarmos à alta cultura para assim nos elevarmos como seres humanos, acabamos desperdiçando em coisas que, apesar de serem mais confortáveis e convenientes, não acrescentam absolutamente nada em nossas vidas. O vídeo provavelmente será daqueles longos, então persevera aqui comigo. Mas antes, deixe o seu like para o vídeo ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Com certeza, você já deve ter ouvido o termo alta cultura, ou cultura superior. E provavelmente, ao ouvi-lo, você logo faz uma conexão com música clássica, literatura ou obras de arte expostas em museus renomados. Até está correta essa conexão. Mas enquadrar alta cultura apenas a algumas modalidades de expressão artística é um tanto quanto limitado. A bem verdade é que existem mais de 160 definições diferentes para o termo cultura dentro do nosso contexto histórico e civilizacional. E ainda há inúmeras interpretações no âmbito filosófico e antropológico. E não é o meu intuito definir aqui toda a abrangência do significado de cultura, mas quero justamente orbitar em torno do seu aspecto mais vulgar. O antropólogo britânico Edward B. Tyler concluiu que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a moral, a lei, os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E cultura é também comumente associada às formas de manifestações artísticas. Por isso, quero restringir aqui o significado de cultura apenas à manifestação artística, à religião e os nossos costumes cotidianos. E é em face dessa perspectiva que podemos constatar que existe uma cultura superior e existe também uma cultura inferior. Rejeite esse conceito politicamente correto que nega as diferenças em nome de um ideal igualitário que esfacela a própria razão humana. Não caia nesse papo que cultura é cultura, cada um tem a sua e por isso é moralmente proibido escalonar o seu valor. Até porque nós não estamos classificando os seres humanos como inferiores e superiores. E os que fazem isso merecem sim todo o nosso desprezo. Uma pessoa não é inferior por estar mais envolvida em práticas culturais mais ordinárias e nem superior por estar envolvida em práticas culturais sublimes. Mas você não é nenhum preconceituoso fascista por usar a sua capacidade racional para estabelecer categorização de qualidade nas manifestações artísticas, nas religiões e nos costumes cotidianos da nossa civilização. Definir uma prática cultural como baixa ou alta cultura é uma constatação lógica, é um conceito definido e não um preconceito. Então, como podemos definir o que é alta cultura e o que é baixa cultura? Como podemos encontrar o critério determinante? Bom, o ponto crucial que de fato difere a alta cultura da baixa cultura é o fator humano. Quanto mais dissociados dos aspectos animais do nosso ser, intensificando os aspectos exclusivamente humanos, mais elevada é a religião, mais elevadas são as manifestações artísticas e mais elevados são os costumes cotidianos. Por isso, antes de classificar o valor da cultura, temos que definir o que é que nos qualifica como seres humanos. Temos que definir aquele fator que é exclusivo do homem. Apesar do estrago que o pensamento de Jean-Jacques Rousseau fez no mundo, na minha opinião, uma das melhores conclusões para se chegar aí nessa definição é a proposta por ele. Rousseau queria encontrar qual o ponto primordial que diverge o ser humano dos demais animais. Em uma reflexão pueril, qualquer um de nós aí pode concluir que é a inteligência. E afirmar isso não está errado, mas é verdade também que os animais possuem um certo nível de inteligência limitada. Mas possuem. As baleias e os golfinhos não me deixam mentir. Alguns chimpanzés aí, por exemplo, possuem um nível de inteligência igual ao de um bebê humano de três anos. Por isso, não podemos usar só a inteligência como o fator que nos diferencia dos demais animais. O que Rousseau percebeu de fato é que é a capacidade de ir contra o instinto que cumpre esse papel. É a capacidade de ir contra o instinto que nos aparta dos demais animais. Os animais não podem desobedecer o instinto. Quer ver um exemplo? Um animal herbívoro, se estivesse em um ambiente aí sem vegetação, mas com as melhores carnes ao seu redor, morreria? Ele até poderia sobreviver comendo carne, mas seu instinto determina que ele deve comer somente vegetais. Tudo que o animal faz não se utiliza do princípio da razão ou da livre escolha. Tudo é pré-programado. É como se possuíssem um software que determinasse suas ações durante toda a sua existência. E é justamente por não poder desobedecer seu instinto que o animal não evolui no seu convívio com as outras espécies. Eles fazem as mesmas coisas há milênios. Macacos serão iguais e farão as mesmas coisas hoje e daqui um milhão de anos. Simplesmente porque eles não podem ir contra aquilo que foram programados na sua constituição biológica. Nós humanos também possuímos aí um instinto, mas ao contrário dos demais animais, podemos desobedecer nossas pulsões instintivas. Possuímos milhares de impulsos pré-condicionados, mas podemos ir contra todos eles. E quando fazemos isso, deixamos de ser meros animais e nos elevamos à categoria de seres humanos. Uma programação instintiva básica nossa é a conveniência. Para abrir mão do que nos é conveniente, confortável e seguro em prol de outra pessoa, em favor de uma crença, ou mesmo de um objetivo pessoal, requer grande esforço da nossa parte. Requer sacrifício. E sacrifício nada mais é do que romper com as condições naturais de sobrevivência. Nenhum ser, se não o homem, tem essa capacidade. Quando nos sacrificamos em direção de algo ou de alguém, sobrepujamos a animalidade para nos sublimar em nosso ser espiritual. Nos humanizamos. Então, dentro desse contexto, o ser humano contempla quatro premissas que nos definem como tal. intelecto, livre-arbítrio, auto-sacrifício e evolução. A alta cultura está completamente envolvida com essas quatro premissas. Já a baixa cultura está envolvida com aquilo que é ordinário em todas as espécies animais. Ou seja, está ligada às nossas pulsões instintivas e aos nossos sentimentos primários, como a sexualidade, a raiva, a alegria, o ciúme, o medo, a tristeza e todas essas sensações que não passam de reações químicas disponíveis em qualquer animal. Afinal, qualquer animal fica eufórico, triste, raivoso, enciumado, enfim. A baixa cultura estimula apenas nossa dimensão animal de existência, não nos impelindo a evoluir. Já a alta cultura nos tira da conveniência, precisa passar por um processo racional e nos impele a evoluir, o que reflete de forma positiva na sociedade como um todo. Vou tentar agora usar exemplos práticos. A verdadeira arte, por exemplo, tem por propósito alcançar a perfeição e isso requer do artista autossacrifício, dedicação, erudição, enfim, ele precisa abdicar do que lhe é mais conveniente para poder superar a si mesmo no desenvolvimento do seu projeto artístico. Mas quando o fruto do seu esforço fica pronto, é o potencial humano que é celebrado. Para compor a nona sinfonia de Beethoven, foi exigido do artista, no caso, o Beethoven, as habilidades mais profundas da capacidade humana. Não podemos dizer o mesmo da Anitta quando ela compôs aí o seu último hit, se é que ela a compõe. Mas o fato é que quando ouvimos a nona sinfonia, o sentimento que nos enrompe é de perplexidade. Ficamos atônitos diante da capacidade humana. Temos um vislumbre de um ideal de beleza. Ficamos envolvidos em sensações exclusivas do ser humano. E a humanidade toda se engrandece através do trabalho de um único indivíduo que se superou para nos apresentar sua obra. Já quando ouvimos Anitta, incitamos apenas nossos impulsos primários, como a sexualidade, a alegria passageira. Ficamos envolvidos aí apenas naquelas sensações que são decorrentes de reações químicas comuns a qualquer espécie animal. Quando você está sentado assistindo a novela das oito, ou o Domingão do Faustão, o processo intelectual envolvido é mínimo. Você fica em uma condição totalmente passiva e conveniente, apenas recebendo uma informação pronta que não estimula seu raciocínio, muito menos seu senso crítico. O que é estimulado são apenas algumas sensações, como euforia, alguns impulsos sexuais diante de uma cena mais erótica, de repente raiva quando o vilão aparece na história. Na hora que a novela ou o programa termina, você continua a mesma pessoa de antes. Nada foi acrescentado para que você evolua como ser humano. Uma partida de futebol é a mesma coisa, o processo intelectual é praticamente zero, e o jogo é assimilado apenas naquelas dimensões disponíveis em qualquer animal. Resumindo, então podemos classificar o funk da Anitta, o futebol e a televisão na categoria de baixa cultura. Agora vamos analisar uma boa obra literária, Um livro, para ser apreciado, exige um grau maior de intelecto. Ele vai despertar automaticamente o seu senso crítico. As informações contidas em um livro não são despejadas prontas na sua cabeça, como acontece aí como uma novela. Você não recebe o conteúdo de forma passiva. A informação só pode ser assimilada através de um processo que envolve raciocínio e imaginação. E para abrir um livro e começar a ler, você precisa vencer a sua pulsão instintiva natural da preguiça. Pois ligar a televisão seria muito mais conveniente. Só que após uma leitura, você com certeza estará diferente. Seu repertório de linguagem será mais vasto, sua capacidade criativa intensificada. E ao término de cada livro, você estará mais evoluído como ser humano. Por isso, a literatura é alta cultura. Simples assim. A dinâmica é a mesma para classificar nossos hábitos cotidianos e os nossos meios de entretenimento. Se os seus costumes tramitam apenas nas dimensões animais de existência, não te impelindo ao auto-sacrifício, ou seja, sair do que lhe é mais conveniente, não te incentivando a usar a sua capacidade de raciocínio, não contribuindo para a sua evolução, você é uma pessoa que cotidianamente é envolvida com a baixa cultura. Eu não estou querendo dizer que você deve passar o dia estudando, jogando xadrez, lendo livros complicados, ouvindo música clássica, frequentando museus renomados e se preparando para desenvolver um projeto que coloque o mundo em outro patamar de evolução. Você apenas se tornará um chato assim, pois somos seres humanos cheios de sentimentos e pulsões instintivas, onde as coisas mais frugais e descomplicadas também fazem parte da vida. Não tem problema ver um filminho bobo, jogar videogame, jogar conversa fora no WhatsApp, ir para a balada ou vibrar com o seu time no campeonato brasileiro. O problema é quanto tempo da sua existência você separa para essas coisas inócuas que apenas te entretém, sem nada contribuir para a sua evolução. E quanto tempo você separa para se empenhar naquelas coisas que exigem mais da sua capacidade humana, te impelindo a ser uma pessoa melhor? Bom, com a religião não poderia ser diferente. Podemos considerar baixa cultura todas aquelas crenças que apenas prometem atender nossos anseios. Aquelas religiões em que seres superiores têm o poder de nos abençoar ou nos amaldiçoar. E por isso desenvolvemos com eles uma relação de obrigações e benefícios, de méritos e deméritos. Essas crenças passam por cima de toda a nossa racionalidade, não nos impele a ser pessoas mais evoluídas. Quando Jesus diz que se quisermos ser seus seguidores é necessário morrer, ele está fazendo referência ao autossacrifício. Está nos estimulando a abrirmos mão do que nos é conveniente para assim experimentar a vida verdadeira, para assim irmos em direção do nosso próximo, para assim deixarmos de ser apenas animais guiados pelas nossas pulsões instintivas para nos tornarmos seres humanos mais evoluídos. A religião que te conduz a Deus como um fim em si mesmo, sem a lógica do mérito e demérito, é a alta cultura. A religião que usa um ser superior como um meio para que você alcance seus fins é baixa cultura. Exemplo, quando você faz uma simpatia para conseguir algo, baixa cultura. Quando você faz uma macumba para ficar rico ou trazer a mulher amada em sete dias, baixa cultura. Quando você vai na igreja e vive uma vida correta apenas para garantir uma bênção divina ou por ter medo de ir para o inferno e não porque de fato usou do seu livre arbítrio para servir a Deus como um fim em si mesmo, estamos também diante de uma baixa cultura. Pois qualquer cachorro também obedece seu dono para ganhar um biscoito ou por medo de apanhar dele. Bom, como diz o professor Olavo de Carvalho, nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para depois se dedicar aos interesses culturais superiores. O inverso é que é verdadeiro, a alta cultura vem primeiro e depois sim pode-se alcançar o desenvolvimento social e econômico. Mas hoje você será alvo de ódio se chamar um baile funk de baixa cultura e um concerto de música clássica de alta cultura. Pois o ideal igualitário exige que tudo aquilo que é medíocre seja dotado do mesmo valor daquilo que é sublime. O establishment quer que sejamos todos iguais, nivelados por baixo, perdidos em nossos instintos, semelhantes aos bichos. Afinal, os bichos são facilmente controlados. Com um osso na mão você consegue o que quiser do seu cachorrinho. Enquanto tiver um bom pasto verdejante para se alimentar e descansar, o gado jamais vai cogitar sair da cerca. Por isso, o melhor que podemos fazer para sair das amarras que nos limita à condição de meros animais é nos dedicando à alta cultura, é nos dedicando à busca de conhecimento através da leitura. E para finalizar, como eu disse aí no início do vídeo, começa hoje na minha biblioteca uma mega promoção onde os mais de 4 mil títulos estarão com até 60% de desconto. Preço de custo praticamente. A promoção encerra nesta sexta-feira, dia 8, às 23h59. Então, terminando esse vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Até porque alguns títulos têm pouquíssimas unidades no nosso estoque. E se você deixar para o último dia, talvez aquele livro que você queira não tenha mais. Eu também vou deixar aqui nos comentários, estará no primeiro comentário, um link com uma seleção especial de livros que escolhi a dedo para essa promoção. Livros que realmente vão acrescentar muito na sua vida. Tem o Emburrecimento Programado do John Taylor Gatto, que está com 35% de desconto. de R$37,00, você vai pagar só R$24,00. Tem o primordial Libido Dominante, que mostra como a libertinagem sexual é usada nos dias de hoje como forma de controle social e político. Está com 45% de desconto. Tem o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, também com 45% de desconto. Anatomia do Estado, do Rothbard, que é um dos papas do libertarianismo. Você consegue ler esse livro em duas horinhas e vai abrir muito a sua mente. Apesar de ser conservador, acho extremamente importante ler autores libertários. Depois até faço um vídeo aí sobre isso. Enfim, esse livro, essa semana, está saindo por apenas 12 reais e 45 centavos. Não paga nem a impressão. Tem o lançamento do professor Olavo, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, que está com 35% de desconto. Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, que está com 50% de desconto. De 74,90, está saindo por apenas 37 reais e 45 centavos. De verdade, você não pode se considerar um conservador puro sangue sem ler essa obra do Burke. Bom, são mais de 4 mil títulos com preço lá embaixo, mas corre que encerra na sexta. O link está aqui nos comentários. E por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!